Olá pessoal, hoje nós vamos criar um modelo bem simples para quem está iniciando a modelagem de sistemas utilizando o software Vensim. Bem, primeiro nós vamos criar um modelo que simula uma doença que ela aumenta ou diminui de acordo com a ocorrência dos vírus e contribui para essa doença e a ocorrência da cura que faz com que ela diminua. Então a ideia inicial é criarmos um estoque através dessa variável chamada doença. Pronto, está criado. Em seguida nós vamos criar um fluxo de informação que entra para esse estoque chamado vírus e o outro fluxo que sai desse estoque chamado cura. O nosso modelo está basicamente pronto. Para isso nós precisamos agora criar as equações. Então nós clicamos nesse ícone. Todas as variáveis que aparecem em preto são variáveis que estão sem uma equação. Então vamos criar a primeira equação, clicando em doença. Aqui nós observamos que parte da equação já está pronta, que é montada automaticamente de acordo com o fluxo de entrada e saída desse estoque. Ou seja, a nossa equação para a doença é vírus menos cura. E aqui nós vamos formar um valor inicial da doença, mil casos, digamos assim. E no momento seria só isso. Vamos clicar em OK para concluir. Agora vamos clicar em vírus. Vamos dizer que a cada mês 300 novos vírus causam a doença. E também a cada mês ocorrem 150 curas. Ou seja, nós temos mais vírus que curas. Então, automaticamente a tendência é de que a doença evolua de forma positiva. Antes de iniciarmos a nossa simulação, clicamos aqui em Model e Settings para definir por quanto tempo a variável, desculpa, por quanto tempo essa simulação deve ser executada. Então nós vamos colocar aqui 12 meses. Aqui nós estamos dizendo que é mês. 12 meses. OK. Pronto. Agora vamos iniciar a simulação. Antes disso, aqui nós devemos dizer qual que é o dataset que vai acumular os resultados dessa simulação. Então nós vamos colocar aqui doença, passo 1. Pronto. Vamos executar a simulação agora. Não precisa disso. Pronto. Foi executado. Aí nós vamos agora selecionar esse estoque e clicamos nesse ícone para verificar o resultado através de um gráfico. Vocês podem ver que a doença evoluiu de 1.000 casos a aproximadamente 2.800 casos. Então esse é o resultado da nossa primeira simulação. Aqui nós vemos que foi executado durante 12 meses. E aqui nós temos uma legenda explicando que o azul seria o resultado da doença passo 1. Então nós vamos fechar agora. Vamos salvar esse modelo com o nome. Vamos colocar aqui doença passo 1. Pronto. Agora nós vamos fazer uma pequena modificação. Então vamos primeiro mudar aqui o dataset para passo 2. Vamos salvar o nosso modelo já com o passo 2. Vamos lá novamente. Doença passo 2. Nós estamos fazendo isso somente para preservarmos o valor anterior. Então agora nós vamos criar uma variável. Seria esse ícone. É uma variável auxiliar. Chamada aumento do vírus. Em seguida nós clicamos nessa seta. Que é o ícone que indica o fluxo. Ou seja, para onde vai o valor dessa variável. Ele vira para vírus. Nós vamos fazer uma pequena modificação agora também. Criando um fluxo. De doença para vírus. Ou seja, a doença vai começar em mil casos. Esses mil casos vão vir para cá. Para esse fluxo. E vão sofrer um aumento de vírus que nós vamos estabelecer aqui. Então agora nós temos que acertar as equações. Porque houve mudança no modelo. Então vocês observam que aqui ficou escuro. Porque essa variável aqui. Ela tem um adicional a mais. Que seria o aumento do vírus. E a doença. E essa aqui porque foi definida agora. E nós temos que definir qual é o valor inicial dela. Então vamos primeiro colocar o valor inicial disso aqui. Digamos que o aumento do vírus seja 30%. Ok. E vamos acertar a equação. A equação agora é o seguinte. Não é mais o valor fixo aqui. Agora seria a doença. Vezes o aumento do vírus. Ok. Clicamos em ok. Agora executamos o nosso modelo novamente. Pronto. Já executou. E vamos ver o resultado. Selecionamos o estoque de doença. Clicamos em gráfico. Vocês podem observar aqui. Claramente. Que houve um aumento exponencial da doença. ultrapassando os 10.000 casos. Anteriormente nós tínhamos chegado a menos de 3.000 casos. Muito bem. Vamos agora criar um novo modelo. Então vamos novamente. Alterar aqui para passo 3. Vamos ver aqui em file. Save as. Vamos salvar o novo modelo. Para passo 3. Clicamos em salvar. Agora nós vamos fazer a seguinte alteração. Vamos colocar aqui. Mais uma variável. Chamada epidemia. De vírus. Vamos ligá-la ao vírus. Ela vai alimentar o vírus. A ideia é a seguinte. Nós vamos fazer a seguinte alteração. O aumento do vírus vai ser normal. Até o mês 6 de cada ano. Após o mês 6. Que é quando chega o inverno. Nós vamos ter. Um aumento maior. Que o que a gente chama de epidemia de vírus. Então para isso. Nós queremos essa variável. Vamos colocar aqui. Que o percentual de aumento de vírus. É 50%. E não 30%. Como ocorre aqui. No aumento normal do vírus. Clicamos em ok. Só que. Para que possamos. Definir que esse aumento seria. Após o mês 6. Nós precisamos. Criar uma variável. Do tipo. Shadow são variáveis emitidas no sistema. Chamada. Time. Que representa. Os meses que nós definimos aqui. Nós definimos 12 meses. Então cada mês. Vai estar representado pela variável time. Então vamos. Através da seta de fluxo legal. No vírus também. E agora vamos acertar as equações. Então vamos clicar em vírus. Vamos retirar essa fórmula. E nós observamos aqui. Que na equação. No editor de equações. Temos aqui a opção funções. Nós vamos procurar a função. If then else. Que seria essa. Clicamos duas vezes. Duas vezes sobre ela. E aqui ele. Diz o seguinte. Qual é a condição. Se essa condição for verdadeira. O que vai ocorrer. Se ela for verdadeira. E o que vai ocorrer. Se ela for falsa. Então vamos novamente aqui. Para construirmos a nossa condição. Então a nossa condição é a seguinte. Se time for. Menor que 6. Ou seja. Ainda não chegou o inverno. O que vai ser verdadeiro. O que vai ocorrer. Se o tempo. O time for menor que 6. Então nós vamos ter doença. Vezes o aumento do vírus. E se for falso. Nós vamos ter. Doença. Vezes. Epidemia de vírus. Pronto. Nossa equação está ok. Clicamos aqui em ok. Para finalizar. E vamos agora. Executar a nossa simulação. Executamos a simulação. Selecionamos o estoque doença. E agora vamos selecionar gráfico. Para verificar. Como evoluiu a doença. Quando era aumento do vírus. E quando era epidemia de vírus. Muito bem. Nós temos aqui. O gráfico inicial. De quando nós fizemos o primeiro modelo. No passo 1. Onde a doença chegava. Por volta de. 2.800 casos. Aqui. O segundo passo. Onde a gente teve um aumento. Normal de vírus. Onde ele chegou. Aproximadamente. 12.000 casos. E aqui nós temos. A evolução da doença. Quando ocorre uma epidemia. Onde nós chegamos. A praticamente 30.000 casos. Ok. Então pessoal. Por hoje seria só. A ideia. De criar esse modelo. Bem simples. Para que. Tenhamos ideia. De como funciona o Vensin. De como nós podemos. Trabalhar com ele. Ok. Muito obrigado. E até a próxima. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL